O que será mais rápido na queda? Um meteoro ou um piano gigante? Vamos descobrir isso agora! Se você quiser ser avisado dos próximos vídeos da nossa série, já ativa aí o sininho! Mito ou verdade? Se a Pan atacar um inimigo com o primeiro poder de estrela e um aliado pular na mola com a vida baixa por cima da área de cura, o poder de estrela vai curar! Música Verdade! Testamos esse mito com um Pan, um Sam e um Frank no nosso mapa favorito que é o mapa do código PCG Primeiramente, usamos o Frank para dar dano no Sam e corremos com ele para cima de uma dupla de molas que a gente tinha montado para poder observar o Sam pulando por cima da Pan enquanto ela atira no Frank Prestando bem atenção, nas horas em que ele passa por cima dela, dá pra ver que sim! Ele recebe os 48 pontinhos de cura para cada tiro da Pan em cima do Frank Mito ou verdade? O acessório do El Primo e do Grey caem ao mesmo tempo no Brawler Verdade! Com o El Primo e do Grey no Futebrawl, o plano era fazer o Grey atirar no El Primo e disparar o acessório do Primo exatamente na hora que o tiro do Grey batesse nele Mas isso se mostrou bem difícil de conseguir Então resolvemos fazer o Grey encostar numa parede e atirar e usar o meteoro do El Primo na mesma hora Disparando os dois ao mesmo tempo, dá pra perceber que os acessórios caem sim, na mesma hora! Mito ou verdade? O super do Grey junto com o poder de estrela de cura do Grey consegue curar as torretas dos Brawlers e torretas de acessórios Verdade! Aqui no mapa Mina Rochosa, trouxemos o Grey juntamente com a Jessie Tanook e uma Mandy no outro time Carregamos os Supers do Grey e da Jessie Escondemos a Mandy numa moita e posicionamos a torreta da Jessie no mapa Usamos a Mandy pra dar um pouco de dano na torreta e dar no pé Usamos então o Super do Grey pra teleportar a torreta E realmente, ela recupera mil pontos de vida cada vez que teleporta Testamos também com o pirulito do Leon Que é um acessório que vai perdendo pontos de vida automaticamente E ele também se cura de volta Podendo ficar no mapa pra sempre se ninguém destruir Mito ou verdade? Quando o Gus usa o escudo no Leon invisível Os adversários conseguem ver o Leon Mito! Trouxemos um Leon no outro time nesse mapa de futebol Carregamos o Super dos dois Afastamos o Leon Ativamos a invisibilidade E usamos o Super do Gus pra dar um escudo ao Leon Do ponto de vista do Poco O Leon continua totalmente invisível Mesmo com o escudo A única hora em que ele consegue ser visto durante a invisibilidade É quando ele chega perto do Poco Onde ele ia ser visto mesmo sem o escudo Mito ou verdade? Se o Gus jogar seu balão na hora que for se teleportar E aparecer no outro teleporte Seu próprio balão pega nele sem o auto-fire Mito Mito Viemos a um mapa customizado de testes Com dois teleportes perto um do outro Com o Gus e uma Jack pra servir como carga de Super Carregamos o Super do Gus Andamos para o teleporte E na hora certa Atiramos o Super dele na direção onde ele ia aparecer O Gus aparece do outro lado A tempo do tiro do Super bater nele Mas nada acontece E ele não ganha o escudo a si O único jeito de dar o escudo a si próprio É com o auto-fire mesmo Mito ou verdade? Se o Otis usar o Super na Lola E ela tentar atacar com o Ego Ela não ataca Mas o Ego sim Mito No mesmo mapa Viemos testar com a Lola e o Otis Pra isso Carregamos o Super da Lola no Otis E vice-versa Liberamos o Ego da Lola E usamos o Super do Otis nela Pra constatar que Quando ela está sob o efeito do Super do Otis Ela não consegue atirar E assim o Ego também não atira Mas se fizermos o contrário O resultado é diferente Usando o Super do Otis no Ego da Lola A gente vê que ela continua podendo atacar Apenas o Ego fica silenciado Mito ou verdade? Se o Gale usar o acessório de empurrar no portal do Gray Ele não vai conseguir se teleportar para o portal onde o Gale usou o acessório Mito Temos mais uma vez a participação do Gray Pra realizar um teste dos seus teleportes Como de costume A gente carregou o Super dele pra iniciar o teste E colocamos os portais no chão Passamos por cima de um deles com o Gale Deixando pra trás o seu acessório de ciclone em cima do teleporte Quando entramos no teleporte com o Gray A gente pode observar que ele consegue se teleportar sim A única coisa diferente é que Assim que ele aparece do outro lado Ele já pula pra longe Por causa do ciclone do Gale Mito ou verdade? O Super da Mandy é bloqueado pelo Super do Buster Verdade O Super da Mandy é um dos mais satisfatórios do jogo Podendo eliminar um time inteiro sozinha Mas será que ele tem alguma propriedade especial pra bater o escudo do Buster? Carregamos o Super da Mandy e o do Buster nesse teste E colocamos os dois lado a lado Ao mesmo tempo em que a gente levantou o Super do Buster Disparamos também o da Mandy na direção dele Mas o escudo cantera o Super dela Ele volta pra cima da Mandy Dando 1200 pontos de dano nela Pelo menos ela não vai eliminar o próprio time sem querer A gente sempre tem um palpite Sobre se um teste vai ser mito ou verdade E às vezes a gente se surpreende Qual mito surpreendeu mais vocês? Deixem mais sugestões pra gente testar Até a próxima Tchau, tchau Tchau